Enquanto eu pago a conta do quarto, cê vai secando o cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentindo ao posto onde você deixou seu carro Com celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato amor foram doze mensagens e cinco ligações perdidas E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum rosto e me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Tô louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingindo costume Não é ficar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Atire a covarde Tem cerveja aí mamãe Chama na bota vai É o rei da seresta O pipoco dos paredões E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum rosto e me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Tô louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingindo costume É ficar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Tô louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingindo costume É ficar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Pra tocar em todos os paredões É o rei da seresta Pra minha galera de Minas Gerais Minha galera do Maranhão Minha amiga Alícia Amelo Tem cerveja aí? Tem cerveja aí mamãe É o rei da seresta O pipoco dos paredões Chama a bota vai Paredão absolute Portal da maquejada Todo mundo falou Falou Que o nosso amor Era fragil demais Que não era capaz Mas não ouviu ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Calando a boca do mundo Capaz Mas não ouviu ninguém Mas não ouviu ninguém Que não quer nos Bent Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo, se tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu, calando a boca do mundo Pra tocar em todos os paredões do Brasil Um abraço a todos os divulgadores do Brasil Toco o rei da seresta Tem cerveja aí? É o rei da seresta, menino O pipoco nos paredões Pra galera que combinaram que nem eu Tem cerveja aí? Silvarlay, o rei da seresta Ela me deixou e tô na mesa de um barzinho me sentindo lixo Seu garçom, por favor, traz mais um copo de uíça Só deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira cita de mil caras tende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado, seja meu amigo Só tem o seu barzinho como meu amigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Ela me deixou e tô na mesa de um barzinho me sentindo lixo Seu garçom, por favor, traz mais um copo de uíça Só deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Terceira cita de mil caras tende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono da bodega Pega outra garrafa e sente aqui comigo Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo Tira da cabeça que não sai do peito Seu dono da bodega Senta do meu lado, seja meu amigo Só tem o seu barzinho como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia eu tomo jeito Vamos passar a latinha, vai Pra tocar em todos os paredores do Brasil Tem cerveja aí? E tá gelada? É o rei da seresta Eu sabia Quando a ismola é demais o santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentiam sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Eu sabia Quando a ismola é demais o santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo, que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentiam sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa bandida Traíra falsa e mentirosa Só falta te encontrar No book em rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso que era boa na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Bandida Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três rodas e queneta Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Até que eu caço na noite Rezei em balada Mas a boca não dá Basica, cachaça e fumaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira a onda com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três rodas e queneta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três rodas e queneta Ai, 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 ai Se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Até que eu caço na noite Rezei em balada Mas a boca não dá Basica, cachaça e fumaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira a onda com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três rodas e queneta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três rodas e queneta Cheguei, puxei a cadeira de plástico Acendi uma pintuca e perdi a bebida mais barata do cardápio E achei que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu osalto chorando no chão Porque ele foi traído pelo Zé do material de construção A música de fundo era do Cantou no bairro com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corpos acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o mar da tonha Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corpos acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o mar da tonha Cheguei, puxei a cadeira de plástico Acendi uma pintuca e perdi a bebida mais barata do cardápio E achei que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu osalto chorando no chão Porque ele foi traído pelo Zé do material de construção A música de fundo era do cantor do bairro com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corpos acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o mar da tonha Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corpos acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o mar da tonha Opa, bem menino, que a mata é difícil Chama na volta, vai Pra galera apaixonada É o rei da seresta O pipoco dos paredões Se o Farley, o rei da seresta Tem cerveja aí E dá gelada Deixando o cabelo pra chamar minha atenção Deu o olhar verde e ganhou meu coração Cair de quatro Lá ele Meia hora depois a gente já tava sem roupa Eu me lambuzando do vermelho da tua boca Enrolado em teus cachorros Tinha certeza que tinha acertado Mas eu era só mais o que foi usado Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Se o Farley O rei da seresta Tem cerveja aí E dá gelada Deixando o cabelo pra chamar minha atenção Deu o olhar verde e ganhou meu coração Cair de quatro Lá ele Meia hora depois a gente já tava sem roupa Eu me lambuzando do vermelho da tua boca Enrolado em teus cachorros Tinha certeza que tinha acertado Mas eu era só mais o que foi usado Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Tem cerveja aí E dá gelada Tem cerveja aí E dá gelada Pra galera que come É o que deu Chama na volta Alô Manato Dias O rei da seresta Já é tarde E quase madrugada eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo assim falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos mais felizes que passamos Se morrer irá morrer junto comigo E eu dormi E eu dormi Sozinho E se ver em seus lençóis Abrace o travesseiro e vença em nós Na impressão irá sentir o meu calor E vai E agora já te ouvi Faço sonhar Sentir as suas mãos a minha vaga E vendo a paz desse amor Silva Silva Aô A galera que come a água Tem cerveja aí mamãe E dá gelada Já é tarde É quase madrugada eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo assim falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer que eu te amo E os momentos mais felizes que passamos Se morrer irá morrer junto comigo E eu dormi E eu dormi Sozinho E se ver em seus lençóis Abrace o travesseiro e vença em nós Na impressão irá sentir o meu calor E vai E agora já te ouvi Faço sonhar Sentir as suas mãos a minha vaga E vendo a paz desse amor E eu dormi E eu dormi Sozinho E se ver em seus lençóis Abrace o travesseiro e vença em nós Na impressão irá sentir o meu calor E vai E agora já te ouvi Faço sonhar Sentir as suas mãos a minha vaga E vendo a paz desse amor E vendo a paz desse amor Tem cerveja aí? Tem cerveja aí mamãe? Tem cerveja aí mamãe? E eu dormi Desculpe se outra vez eu me sinta emocionado Estou oculto da vida e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia, te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono E o dono de lei Que apanha por você Não sei se vai lembrar o que eu te disse aquele dia Que você foi com ele me deixando aqui sozinho Que apesar de tudo eu estaria esperando Para tirar as pedras que ele pôs no seu caminho Na boca que ele bate Quantas vezes já beijei No corpo que ele surra Quantas vezes se esamou Na terra que eu nasci O meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde, traidor Eu vou fazer com ele tudo que ele te fez Prova que mulher não se bate nem com a flor Perdoe meu grande amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez eu me sinta emocionado Estou oculto da vida e revoltado Por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia Te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem um dono E o dono de lei Que apanha por você Não sei se vai lembrar o que eu te disse aquele dia Que você foi com ele me deixando aqui sozinho Que apesar de tudo eu estaria esperando Para tirar as pedras que ele pôs no seu caminho Na boca que ele bate Quantas vezes já beijei No corpo que ele surra Quantas vezes se esamou Na terra que eu nasci O meu homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde, traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Prova que mulher não se bate nem com a flor Tem cerveja aí, mamãe? E da gelada? Tem cerveja aí? Pra galera que tá comendo água Chama na bola Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aqui sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar Meu grande amor Como eu pude esquecer o amor Que me deu Um beijo, mulher Divana Divana Mate o ganado Essa galera é o quê? H-menor Erra é o mano Foi eu que errei O perdão foi feito pra quem sabe dar E eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar o portão Sei que vou chorar Comigo vai Divana Mate o ganado Essa galera é o quê? É o caminho Amor Que foi rever você Meu amor Amor Deixa eu sentir você perto de mim O amor Que foi rever você Divana Divana Mate o ganado H-menor Silva Arley O rei da seresta Hoje eu saio de casa cruzando Do meu setor É dia de jogo Aposto em todo o meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando Uma mesa de plástico E o cachorrinho E o cachorrinho latido Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Como é que é? Ô rosa Diz Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Faz as malas E vamos embora É o rei da seresta Chama na bola Vai Que que é isso? Hoje eu saio de casa Cruzando o meu ser Do meu rosto É dia de jogo Aposto em todo o meu dinheiro Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Faz as malas E vamos embora Silvarley Vem ser Veja aí Itagemada É o rei da seresta O mais novo Que pouco dos paredões Tem cerveja aí? Itagemada Silvarley O rei da seresta Ela era Minha GP favorita Quatro ou cinco vezes Na mesma semana Eu tinha ela na minha cama Agora eu tô vivendo o drama Ela não quer mais contato corporal Tá ganhando a vida só com o celular na mão Agora ela só trabalha Vendendo conteúdo Por vídeo chamar Ô prostituta Para de modernidade Ô prostituta Trinta reais O desinulta é sacanagem Ô prostituta Para de modernidade Ô prostituta Trinta reais O desinulta é sacanagem Só por chamada de vídeo O desinulta é o mesmo Sem dar tapa na tua raba E puxando teu cabelo Bracete Produções Homem apaixonado Não sei que fome Só sei que sei Chegue pra cá Meu parceiro da aventura Deixa comigo Silvarley Mas isso é Uma série escada Ela era Minha GP favorita Quatro ou cinco vezes Na mesma semana Eu tinha ela na minha cama Agora estou vivendo um drama Ela não quer mais contato corporal Tá ganhando a vida só com o celular na mão Agora ela se trabalha Vendendo conteúdo Por vídeo chamada Ô prostituta Para de modernidade Ô prostituta Vem tá rendo Por dentro Dessa ganagem Ô prostituta Para de modernidade Ô prostituta Vem tá rendo Por dentro Dessa ganagem Só por chamada de vídeo O tesão não é o mesmo Sem dar tapa na tua raba E puxando teu cabelo Vai Que que é isso Juntos dois Vaja pígado Valeu irmão da aventura Seresto da aventura Ei brother Que cara de pau Essa sua Mal conhece a mina E já tá pedindo Fotos íntimas Essa aí você não engana Ela é moça de família Ela não quer aventura Ela quer um amor Pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes Pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Ela não é mulher de esquema Respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes Pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Essa não é mulher de esquema É mais uma do carreiro Ei brother Que cara de pau Essa sua Mal conhece a mina E já tá pedindo Fotos íntimas Essa aí você não engana Ela é moça de família Ela não quer aventura Ela quer um amor Pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes Pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Ela não é mulher de esquema Respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes Pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Essa não é mulher de esquema